Olá, boa noite. Hoje, 6 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Ela é considerada uma das mais avançadas do mundo e foi criada para coibir a violência doméstica. E agora, recentemente, tivemos mais um marco na conquista dos direitos das mulheres. A violência psicológica passou a ser crime previsto no Código Penal. Na edição de hoje, este é o nosso tema. Nossa convidada é Patrícia Bicuc, promotora de justiça responsável pela temática Lei Maria da Penha no Ministério Público de Minas Gerais. Olá, boa noite para você, Patrícia. Tudo bem? Boa noite, Érica. Tudo bem? Vamos começar aí. A gente tem essa novidade da violência psicológica ter sido tipificada no Código Penal, mas hoje é uma data muito importante, data em que a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Eu queria começar falando sobre ela com você, Patrícia, que você avaliasse para a gente esses últimos 15 anos, avaliasse essa lei, a vigência dela, que é considerada uma das leis mais avançadas do mundo no que toca a violência contra a mulher. Exatamente, Érica. A Lei Maria da Penha é uma conquista histórica na afirmação dos direitos humanos das mulheres e meninas de terem o direito a uma vida livre da violência. Ela é um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro e trouxe um olhar integral para as questões afetas ao empreendamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Ao longo desses últimos 15 anos, nós avançamos a despeito de todas as dificuldades. Hoje em dia, toda a sociedade brasileira conhece a Lei Maria da Penha. Pelo menos as pesquisas dizem isso, não é, Érica? A pesquisa data-senado reitera todos os anos, a cada dois anos, diz que todo o Brasil, 99% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha. É claro, se a gente fizer um balanço, não é, a gente sabe que ainda temos um longo caminho pela frente para tornar a Lei Maria da Penha efetiva, mas nós demos importantes passos. Quando a gente fala, né, Patrícia, que a gente tem um longo caminho para se efetivar ainda mais a Lei Maria da Penha, a gente tem a Marga Dado Suíza aqui no nosso país, né? Os altos índices de violência praticado contra a mulher no Brasil representam, a gente está aí no quinto lugar, né? Nós somos o quinto país que mais mata no mundo e aí a gente tem essa ideia de que a gente avançou muito com a Lei Maria da Penha, mas que a gente também parece que retrocede com esse índice alto. Fala um pouquinho de como vivem as mulheres aqui no nosso país, a quais crimes elas estão mais sujeitas aí? É, olha só, o primeiro ponto que a gente tem que dizer é que uma lei por si só, ou várias as leis não são, não causam, não acarretam a mudança cultural. O problema da violência doméstica é complexo, Érica, porque a gente parte da ideia, dos papéis em que homens e mulheres assumem na nossa sociedade. A gente sabe que homens e mulheres não são, são diferentes, mas eles não podem receber tratamento desigual. Esse é um ponto muito importante. A violência sofrida por mulheres e meninas está muito ligada à questão do machismo e à questão cultural que normaliza, que normativa, normatiza essas reações. Se entende que o homem tem, deve ocupar papéis de liderança e a mulher papéis de subordinidade, subalternidade, desculpa. E aí o que acontece? Isso naturaliza a violência. A gente acredita que realmente o homem tem o direito de impor à mulher certas condições, impor a ela certas condutas e que se ela não cumpre esse papel que está a ela destinada, ela pode ser agredida. Fica naturalizada a violência. Esse é um desafio muito grande e a lei Maria da Penha veio trazer uma mudança, um reconhecimento de que a violência contra a mulher a violência baseada no gênero, os padrões culturais e sociais, traz esse debate para o nosso cenário, na expectativa de mudar essa realidade. Como você bem colocou aqui para a gente hoje, né Patrícia, está colocando aqui agora, não adianta só criarmos leis, termos leis aí, a gente precisa fazer uma mudança muito mais estrutural, cultural e social. E aí você está falando sobre essas mudanças, a gente teve recentemente, a violência psicológica entrando ali, sendo tipificada no Código Penal. O que que é, esse é mais um avanço, o que que ele significa para a gente? Quando a gente fala aí de violência contra a mulher, às vezes a violência psicológica, as pessoas separam, não a tratam como violência de fato, mas fala um pouquinho dela, sobre ela com a gente, Patrícia. Bom, a lei Maria da Penha, no seu artigo 7º inciso 2º, já estabelecia o que é violência psicológica. A lei, né, a lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela define várias formas de violência. Aquele rol lá é um rol exemplificativo. E aí a violência psicológica, já prevista na lei, ela tinha uma importância. Em que sentido? Primeiro, a ideia da violência psicológica, ela é exercida em relação às mulheres para o controle e desestabilização emocional da mulher, da vítima. muito invisibilizada. A gente que lida com essa temática sabe que é muito comum as pessoas dizerem assim, tanto as mulheres quanto homens. Não, não, doutora, ele só me xingou, ele não me bateu nunca, não. Ele só me ameaça, só me ofende. Esse só tem que ser visto entre aspas, não é, Erika? Essa é uma agressão que mina a resistência da mulher, causa a ela enorme tristeza, faz com que ela passe a ter baixa autoestima. E o fato de ter sido transformada em crime, a gente poderia debater aqui, se criminalizar as condutas resolve, né? A gente tem uma visão que a lei Maria da Penha não é uma lei criminal, a lei Maria da Penha é uma lei que estabelece formas de enfrentamento à violência partindo de um olhar integral. Então, a lei estabelece, cabe aos poderes públicos e toda a sociedade tratar da violência contra a mulher, a gente tem que pensar, articular os serviços, sociedade civil precisa caminhar conosco. Mas no imaginário popular se fala assim, não, a lei Maria da Penha prende. O foco da lei Maria da Penha não é penal, mas essa mudança, a mudança trazida pela lei 14.188, de 28 de julho agora, ela é importante. Importante em que sentido, Erika? Porque ao estabelecer o crime de violência psicológica, o legislador brasileiro abre a porta para que aquelas condutas, até então, invisibilizadas, sejam vistas e sejam amoldadas a uma figura penal. E aí, como isso é na prática? Vamos pensar assim, uma mulher pode se dirigir à polícia, pode acionar a polícia, pode comparecer a uma delegacia e falar da violência psicológica que está sofrendo e aí pedir as medidas protetivas. Essa temática é uma temática muito complexa, como eu disse antes, né? Muitas vezes as mulheres não desejam, a grande maioria das mulheres não deseja a punição do seu agressor, lembrando, não é, Erika? A gente está falando, a gente não está falando de um terceiro, a gente está falando de uma pessoa com quem a mulher tem vínculos, tem vínculos afetivos, ou tem ou já teve, ela tem filhos com esse homem, esse homem pode ser o pai, pode ser o irmão, pode residir com ela e isso é muito complicado, a mulher ter a coragem de denunciar. Finalmente, quando ela tem essa coragem, ela precisa ser acolhida e precisa ter acesso aos mecanismos de proteção previstos na lei. Então, eu enxergo a definição da violência psicológica como mais uma porta aberta para que as mulheres obtenham efetiva proteção da lei Maria da Penha. Patrícia, você está trazendo para a gente sobre essa dificuldade que às vezes é a denúncia para a mulher, porque é alguém muito próximo a ela, com quem ela está dividindo a casa, a vida, os filhos, ou no caso de um irmão, por exemplo. E aí, para a mulher tomar essa decisão da denúncia, pela sua experiência, explica, conta para a gente por quais caminhos ela passa até chegar e falar, olha, agora eu vou denunciar. É muito interessante, Erika, essa pergunta, obrigada. Como a gente diz, né, que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma violência de gênero, a gente quer dizer o seguinte, ela está muito ligada aos papéis sociais desenvolvidos por homens e mulheres na nossa sociedade, os papéis desempenhados. Então, a gente espera, é quase natural, não é, Erika, que a gente entenda algumas, a gente parta de algumas ideias, algo do tipo, poxa, se uma mulher vive com um homem, é agredida e continua com ele, ela gosta de apanhar. Ah, não, se ela já foi agredida, já fez a denúncia, mas foi lá e tirou a queixa, quando isso é possível, ah, ela é sem vergonha. Não, não é. A ideia que a gente tem que ter é que é muito difícil para uma mulher tomar essa decisão de romper com o relacionamento abusivo. E aí, a gente volta um pouco antes, sabe, Erika? É tão, às vezes, é difícil para a mulher enxergar essa violência. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da violência psicológica. Aquele homem que exige que a mulher dê conta de todos os passos que ela dá. Ele controla a hora que ela chega em casa, a hora que ela está no trabalho, ele exige dela que faça chamadas de vídeo, ele controla com quem ela lida, os relacionamentos que ela tem, normalmente, isola ela da proximidade com sua família e isso causa, vai enfraquecendo, vai entristecendo as mulheres. Então, assim, a dificuldade que a mulher tem, primeiro, é de enxergar essa violência, depois, se fortalecer individual. E, às vezes, é muito importante também ter o apoio da família para, então, dar o passo de fazer um registro de uma ocorrência, de pedir as medidas protetivas de urgência. Eu não sei, né, Erika, se os nossos telespectadores sabem, medida protetiva de urgência é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha, requerida na delegacia de polícia, na grande maioria das vezes, encaminhada ao juízo que estabelece proibições para o agressor. Não se aproximar, não falar, e aí tem vários outros tipos de medidas protetivas que têm o objetivo de garantir a integridade física e psicológica da mulher. Patrícia, você já está falando sobre isso, para a gente finalizar, vamos trazer os canais de denúncia, onde as mulheres podem procurar? Exatamente, a primeira coisa que a gente tem que ter presente, não é se uma mulher vive uma situação de violência e reúne condições de acionar nos serviços de segurança pública, quando a violência estiver acontecendo, ela pode discar 190 e aí a polícia militar é acionada. Isso tanto a mulher pode, quanto qualquer pessoa que esteja próxima e presencie, pode chamar. Fora disso, as mulheres podem comparecer à delegacia de mulheres da sua cidade, onde existir, e se não existir delegacia de mulheres, elas podem procurar a delegacia civil mais próxima. Também podem comparecer ao posto da PM, podem entrar no endereço virtual da delegacia da Polícia Civil, Polícia Civil Virtual, Polícia Civil de Minas Gerais, e aí fazerem o registro da violência que sofrem e pedir medidas protetivas. Essa é uma possibilidade, você sabe, não é, Érica? Com a pandemia, os números de violência aumentaram muito os casos e aí a gente criou no nosso Estado, dentro da própria legislação do Brasil e do mundo, estabeleceu canais virtuais de denúncia. E fora disso, Érica, e se uma mulher não está preparada para acionar a polícia ou caminhar no eixo da segurança pública, ela pode procurar os serviços de assistência social e pedir apoio, narrar, e sem contar que também pode e deve procurar o promotor ou a promotora de justiça da sua cidade e pedir apoio. Muito bem, Patrícia, nós vamos deixar todos esses contatos aí na tela para o pessoal, para as pessoas pegarem esses contatos. Patrícia, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações de hoje. Eu me agradeço, viu, é um prazer estar aqui. Eu acho que o balanço principal dos 15 anos da Lei Maria da Penha é que nós temos muito o que avançar, mas se sociedade civil e poder público caminharem juntos, a gente tem muita chance de ter mais êxito. Muito obrigada. É isso aí, Patrícia, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a você também pela companhia. Um ótimo fim de semana. Nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 8 da noite. Até lá. E aí